Que situação, hein? Que fim de semana. O bicho pegou também no Comecã, hein? Tentativa de fuga, viu? A informação é que foi no pavilhão 4, na cela 10. Segundo os agentes prisionais, 22 presos iriam, ó, escapar, iriam capar o gato. No local foram encontrados celulares, drogas, ferramentas e até pedaços aí das paredes que foram quebradas. Tudo isso gerou o quê? Uma polêmica, porque durante esse fim de semana, a Secretaria de Justiça colocou vigilantes particulares para fazer a revista dos presos. Aí as visitas íntimas foram liberadas, mas pelo visto a coisa ainda tá pegando fogo lá dentro. O sistema é bruto e é organizado dentro do presídio, porque fora a coisa tá difícil, hein? Ah, tá tudo sob controle. Não tá, não. Como eu digo sempre, o crime está organizado, mas a polícia, a segurança, a justiça e a secretaria parece que não se organiza, não. Coisa tá feia.